Música Ao andar pelas ruas você já deve ter reparado que muita gente adora plantar árvore na calçada. Além de contribuir com o meio ambiente, deixa o espaço mais bonito e é a salvação para esses dias mais quentes com aquela sombrinha abençoada. Mas será que todos costumam pesquisar qual a espécie ideal para a área urbana? Essa dúvida a gente tira agora no quadro Dica de Planta. Música A população geralmente opta por duas grupos de plantas. Uma pela estética visual, que é as espécies que produzem flores, que são a quaresmeira, o ipê, o jambo do norte. Essas são as espécies que mais produzem flores. E também a que produz sombra. O jambo do norte também produz sombra e flor, então dá para unir o útil e o agradável. Porque além dela dar a sombra, vai dar a flor. Têm também a oiti, que é a mais comunzinha que todo mundo planta, que dá uma sombra excelente. Só que o pessoal alega muito que dá, que elas estouram a calçada, a saíze. Então ela já tem esse problema. O regulamento da cidade de Votuporanga exige que a muda tenha acima de 1,80m. Porque se ela não tiver 1,80m, pode passar alguém, quebrar ou algum cachorro vir estragar a muda, encostando e pode vir a quebrar a muda. Música Mudamos de assunto porque chegou a hora da receita da semana. E essa é bem tradicional. Só que adaptamos um pouquinho para dar uma diferenciada no sabor. Bolinha de carne já é uma delícia. Agora imagine juntar essa receita com a mandioca. A mistura dá tão certo e é tão simples de fazer que você vai amar. Essa é para reunir a família naquele domingão e aproveitar, hein? Anote aí o passo a passo. Música Eu vou apresentar para vocês agora um bolinho de carne com mandioca. Vamos ver os ingredientes? Anote aí os ingredientes. 500 gramas de assém moído, 250 gramas de mandioca, um ovo, uma cebola, 250 gramas de farinha de rosca, 250 gramas de farinha de trigo, cheiro verde, sal, pimenta do reino e óleo a gosto. A gente vai pegar a carne moída, vai pôr a cebola, vai pôr o cheiro verde, pode pôr a gosto, sal e uma pitadinha de pimenta do reino. A gente mistura bem para temperar, se quiser colocar pimenta vermelha, pode pôr, se quiser colocar tomate picadinho, quem gosta, pode colocar também, dá um sabor bem gostoso. Vou colocar mandioca cozida já amassada. Já foi cozida com um pouquinho de sal, tá? Vou colocando aos poucos, para você ver como que você vai querer essa massa, tá? Você quer um bolinho um pouco mais firme, um pouco mais leve, você diminui a mandioca, tá? E para ajudar a dar liga no bolinho, para ser mais fácil de enrolar, eu vou colocar um ovo inteiro. Esse é o ponto do bolinho, tá? A mandioca toda misturadinha, tudo bem temperado. Como eu disse, se quiser incrementar um pouco os temperos, pode incrementar. Agora a gente vai enrolar. Eu costumo fazer uma massinha com farinha de trigo e água, para passar o bolinho, tá? Eu não passo em ovo nem leite. Eu pego a farinha de trigo e faço essa pastinha. E empano com farinha de rosca. Aí para fazer o bolinho, vai de acordo com aquilo que você gosta. Se você quer um bolinho maior, um bolinho menor, vai do seu gosto. Lembrando que maior demora mais para fritar, pode encharcar. Passa na pastinha de farinha de trigo. Está dando para ver que ele ficou bem macio, tá? Isso também vai depender da mandioca. Se for uma mandioca um pouco mais grossa, mais firme, vai ser mais difícil dele ficar macio. Ele vai ficar mais duro. Passou na farinha de rosca. Bolinhos enrolados, vamos fritar eles. Lembrando que a gordura tem que estar sempre quente. Porque senão vai encharcar, vai demorar para fritar. E às vezes o meio ainda vai ficar cru. Não encher muito a panela, viu? Porque senão, depois vai ficar difícil para fritar, difícil para mexer. Ele é bem versátil. Ele é um bolinho para qualquer hora. Para o almoço, para o jantar, para o lanche da tarde. Tá? Eu vou tirar eles aqui agora. Já estão bem crocantes. Anote aí os ingredientes. 500 gramas de assém moído, 250 gramas de mandioca, um ovo, uma cebola, 250 gramas de farinha de rosca, 250 gramas de farinha de trigo, cheiro verde, sal, pimenta do reino e óleo a gosto. Vou dar uma dica para vocês. Na hora que for servir, quiser uma coisinha um pouco mais bonitinha, mais decoradinha. Enfeita com uma folhinha de salsinha. Pode colocar também tomate, pimenta, para quem gostar. Muito delicioso, saboroso e muito, muito macio. Olha a textura dele. Ele fica muito macio, muito gostoso e simples, prático e rápido de fazer. Apoio Cultural. Supermercado Santa Cruz. Faz parte da sua vida. E que delícia mesmo, hein? Se você quiser acompanhar o passo a passo novamente, é só acessar tvonifev.com.br ou facebook.com.br.tvu Notícias do Campo. Envie sugestões de reportagens pelo nosso Facebook, pelo nosso WhatsApp, no 17996249295. Um beijo super especial para a Elisete do Texas Country e para você de casa que sempre nos acompanha. Eu te espero na semana que vem aqui no Notícias do Campo no mesmo horário. Até lá! A gente se ama de um jeito gostoso, que só nós nem sabemos fazer. Juntos vivemos momentos que o tempo não vai conseguir apagar. Somos amantes perfeitos e como gosto de ser assim. Sou tão você que às vezes tem saudades demais. Sou tão você que às vezes sinto saudades demais. Saudade de mim.